No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo. E gurizada, nesse vídeo a gente vai falar sobre os retornos de alguns jogadores aí do Grêmio que estavam com a Covid-19 e também falar a situação de Ferreirinha que eu conversei com o Pablo Bueno, empresário do jogador. Antes de começar o vídeo galera, quero lembrar que o vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol e que vocês não baixaram ainda, então baixa pelo link na descrição. É OneFootball para iOS e também para Android. Ali você consegue acompanhar a tabela do Brasileirão e de outros campeonatos de futebol e também acompanhar os jogos em tempo real. Então, baixa aí que é de graça. Então gurizada, começando com os casos de Covid no Grêmio. Diego Souza, Ferreirinha e também o Rafinha já estão de volta. Vão estar disponíveis aí à disposição de Thiago Nunes para os próximos jogos. Então eles já se mostram aí melhores, estão sendo avaliados diariamente aí pelo Departamento Médico do Grêmio e já vão trabalhar aí com bola, já estão, né? Já voltaram a trabalhar com bola e vão continuar e já vão estar disponíveis nos próximos jogos. E a outra grande informação aqui do vídeo é sobre o Ferreirinha que eu conversei com o Pablo Bueno ontem e, cara, me deu uma boa, uma sensação positiva, tá? Um otimismo da assinatura de renovação do Ferreirinha com o Grêmio. Está tudo se encaminhando aí para que seja, sim, renovado. Não sabemos, obviamente, nada de valores. Mas o Ferreira quer ficar, o Pablo Bueno quer que ele permaneça no Grêmio. O Grêmio quer que ele permaneça. Só estão alinhando a questão de valores. Porém, deu uma atrasada essa questão da renovação por conta dessa parada aí, por causa da Covid, né, gurizada? Então, por isso que não houve ainda um acerto. Não há enrolação nem nada. É só por conta da Covid que não conseguiram dar ar andamento. Mas já estão voltando agora a conversar sobre e poderemos ter uma finalização dessa mini novela, né, nos próximos dias. E galera que critica, mano, critica o Pablo Bueno, critica o Ferreira, critica o Grêmio. Cara, o pessoal adora criticar, adora falar mal. Ah, e o Ferreira é mercenário. Ah, o Pablo Bueno é mercenário. Ah, o Grêmio não quer abrir a mão. Ah, mas o Grêmio não sei o quê. Gurizada, calma, velho. Calma, eles não estão indo comprar pão na padaria. Não estão indo ali comprar uma bala, comprar um refri. Cara, é questão de um contrato milionário, irmão. Não é coisa de acertar assim de uma hora pra outra. Ah, mas o Pablo Bueno quer... Mano, é o trabalho do cara, é o trabalho do Ferreira. Como é que eles não querem ser valorizados, mano? O Ferreira é o principal jogador do Grêmio hoje em atividade, entendeu? Então, é obviamente que se ele tem um contrato com uma multa recisória relativamente baixa e o cara demonstrou um futebol muito superior do que você estava mostrando ainda antes, está sendo muito importante pro Grêmio. É óbvio que ele vai querer ser valorizado. E pra isso vai criar e vai ter que renovar o contrato, tendo um salário maior, pra ter uma multa recisória maior, pra ambas partes ficarem de acordo. Então, isso não tem nada a ver com a mercenário, a que não sei o quê. Não, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver com o mercenário, isso é trabalho. E, cara, pra quem já pagou um milhão e duzentos aí pro Tardelli, já pagou não sei quantos aí pro Thiago Neves, pra André Balada, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, Ferreirinha merece, merece a valorização que a gente vai ter esse retorno em campo. Eu acredito muito mais em Ferreirinha fazer a diferença em campo do que outros pontas que tivemos nos últimos anos. É polêmico isso que eu falei? É polêmico. Mas olhem meus vídeos que eu falo do Ferreirinha. Sempre quando eu falo do Ferreirinha, desde a primeira vez que eu falei dele, eu sempre vi um diferencial nesse guri, cara. Sempre vi um diferencial. E ele é diferente, cara. Não adianta. Ele não é parecido com ninguém que já passou pelo Grêmio nos últimos anos, naquela posição. E é diferente de qualquer jogador naquela posição do Brasil. Ferreirinha é diferenciado. Ferreirinha é craque. É craque. E vocês vão ainda idolatrar cada vez mais Ferreirinha. Na forma que eu idolatro hoje, mano. Vocês vão ver. Esse guri aí vai nos trazendo muitas alegrias. Eu tenho certeza disso. Então é isso aí. Fica Ferreira. Renova Ferreirinha. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se inscreve aí também se vocês não se inscreveram ainda. Valeu, um abraço. Ah, gurizada. Antes de eu encerrar o vídeo, vai ter um comentário fixado aqui. Que é onde eu vou fazer minhas lives aí de FIFA, de PES. E de vez em quando, até falando sobre futebol, é a plataforma Booyah. Então, quem não me segue lá ainda, mano. Vai ali, clica e me segue. Porque eu fechei ali um contrato com eles. E vai ter live todos os dias por lá. Então eu quero que vocês me sigam. Quem gosta do meu conteúdo, gosta do meu canal, gosta de Grêmio, gosta de futebol. Mano, tem que me seguir ali. Beleza? Preciso muito do apoio de vocês. Se vocês curtem o conteúdo, me sigam lá na booyah.live. Vai estar o link também aí nos comentários. Valeu, gurizada. Um abração. Tamo junto. Booyah. 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 Booyah.